O deputado Bruno Pedrosa está na plataforma e também deseja discutir. Então, para discutir o deputado Bruno Pedrosa. Obrigado, deputada Érica, que preside... Deputado, eu também queria debater. Preside essa sessão. Bom dia a todos os colegas deputados e, principalmente, ao povo cearense. É um momento importante, mais uma matéria de extrema relevância que chega nessa casa. Tivemos rotações importantíssimas nas últimas semanas. Ontem tivemos em Morada Nova, com a governadora Isolda, assinando o decreto de desapropriação do terreno para a construção do aeroporto regional do Vale do Jaguari, que vai ficar em Morada Nova, pertinho de Limoeiro do Norte. Ações importantes que vêm chegando, como, por exemplo, matéria que votamos na semana passada. Do tempo integral no ensino fundamental do nosso Estado. O início do apoio do governo do Estado, importantíssimo também. Investimentos nas praias turísticas, como Flecheiras, Jericoacoara, e também investimentos em estradas, somando mais de um bilhão de reais. A nossa governadora Isolda assinou com o Banco Mundial na semana passada. E hoje, mais uma matéria de extrema relevância, num setor sensível, numa área sensível para o nosso povo, que é a segurança hídrica. E a gente, como representantes do povo de Kixeramubim, de Kixadá, a gente ter investimentos na possibilidade que vai surgir, aprovada agora na Assembleia com essa matéria, de um investimento, da possibilidade de um empréstimo de até 100 milhões de euros, possibilitando, como bem disse o deputado que me antecedeu, através do projeto Malha d'Água, uma possibilidade de atendimento de todos os distritos do município de Kixeramubim, que são oito distritos, município que a gente tem muita honra, muito orgulho de representar aqui na Assembleia, onde o ex-governador Camilo, o senador, teve também a sensibilidade de levar grandes avanços para o município de Kixeramubim, como o parque de exposição, que está em obras, será um... Um, um, um... Obrigado. Obrigado.